Contabilidade na TV, apoio educacional, SCI Sistemas Contábeis, IMG com técnica, consultoria e contabilidade. Mas, está escrito lá no CDC que eu não posso aumentar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. Vejam, talvez seja um dos maiores dramas para vocês. Quando o volume de trabalho é mal estimado no começo, a empresa muda de perspectiva, aumenta, etc. E vocês se veem forçados a fazer muito mais do que aquilo que acreditavam ter contratado. E vá lá, tem empresa que é mais custo do que resultado no final das contas. Se o contrato de vocês não trabalhar adequadamente com uma projeção de aumento desses valores, e a gente vai tratar dos honorários daqui a pouco, vocês ficarão amarrados, porque não podem tomar a decisão unilateral de aumentar o preço. A única decisão que vocês podem tomar é a de parar de prestar serviços na forma do contrato. Mas vocês não podem impor um preço novo, a menos que o próprio contrato preveja o critério de cálculo, ou a menos que vocês façam um novo contrato. E, observem a amarra, imagine que vocês fizeram um contrato por prazo determinado. Nosso contrato vai dar um, dois, três, cinco anos. Se durante esses cinco anos o volume de trabalho mudar muito e vocês não tiverem um gatilho contratual para aumentar os honorários, vocês serão obrigados a passar cinco anos prestando serviço pelo valor que contrataram no começo, sem choro nem vela. E, ainda, vocês não podem criar um índice de atualização que seja distinto do índice contratualmente estabelecido. Já faço uma pergunta para provocar agora. O contrato pode ser reajustado pelo salário mínimo? Contratos costumam ser reajustados pelo salário mínimo? Esse ponto é interessante, não é? Por quê? Gente, a resposta que alguém me deu numa ocasião foi ótima. Faço isso há 20 anos, nunca deu problema. Não deixa de ter uma validade racional. Só tenho em mente que, a rigor, há o descumprimento de um dever. Legal, tá bom? Não estou aqui para dizer como vocês devem ou não devem fazer o serviço de vocês. Mas é fundamental vocês terem consciência, ainda mais no universo em que tem um advogado para cada três pessoas, mais ou menos, que vocês podem ser compelidos a uma restituição ou algum fenômeno semelhante. Tá bom? Bom, e os novos serviços, gente? Pode haver ou não pode haver uma cláusula genérica dizendo que novos serviços ensejarão aumento pré-estabelecido de honorários ou remissão à tabela? Pode. Se vocês têm consciência do que vocês oferecem e do recorte de serviços que vocês estão oferecendo a determinado cliente, vocês também têm condições de antecipar no contrato quanto outros serviços custarão. Olha, eu não presto esse serviço para você, mas eventuais novos serviços serão cobrados assim, assim, assado, ou conforme tabela anexa. Junta a tabela, manda o sujeito rubricar, ponto final. Não tenha um receio de fazer um contrato tijolão. No Brasil, a gente usa muito pouco os contratos mais elaborados. O contrato aqui é uma página, duas páginas, uma página, duas páginas. Você pega um contrato estrangeiro qualquer, ele tem 20, 30 páginas, começa com um glossário explicando o que cada coisa quer dizer. Para fins desse contrato, tal coisa, tal coisa. Então, usem tabelas. O problema aí é o exercício de futurologia. Por quê? Você não tinha como saber que esse negócio ia aparecer do dia para a noite. E, infelizmente, infelizmente, nesse caso, você acaba preso a uma certa... Eu posso tomar a causa prevendo que, diante de novas exigências legais, o novo preço será acertado. Exato, exato. Agora, pensa comigo. Se se tratará, não preciso dizer, não é? Entendeu? Então, acaba sendo uma ideia relevante que acaba tendo um cunho de mensagem. Por exemplo, a necessidade de estipulação de um novo contrato, uma nova vença para a prestação de novos serviços. O que você conquista com isso? Se não houver novo contrato, eu não sou obrigado a prestar. Certo? Primeira configuração. Não existe contrato perfeito. Ok? Vocês podem pagar um milhão de reais para um advogado fazer um contrato de prestação de serviços contábeis. Ele vai ser lacunoso. Por quê? Porque o mundo muda. Então, despede, sinto muito. Caiu no vazio. Agora, se você diz que novos serviços ou novos mecanismos de oferta de serviço, entrega de documento, blá, 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 e tenta fazer uma cláusula bem recheadinha, eventualmente você vai escapar. Porque, se não tem contrato perfeito, pelo menos um. Eu posso ter um contrato que chegou mais perto possível dessa perfeição. E não tenho que ter medo disso. Eu tenho que colocar no contrato. Por quê? Quem está há um bocado de tempo no mercado já viu tanta coisa nova aparecer que consegue mentalizar uma maneira de colocar isso no papel. Às vezes dá uma travadinha na redação. Mas você liga para o advogado que assina teus contratos sociais e já pergunta para ele qual é a melhor maneira de redigir aquilo. Mas coloquem no contrato. A omissão, gente, é o maior pecado que vocês podem cometer nesse caso aqui. Está bom? Uma vez um contador me disse o seguinte. que ele ia começar, no começo das relações contratuais dele... Deixa eu trocar de mão, porque estou cansando aqui. No começo das relações contratuais dele, ele ia começar a fazer o seguinte. Ele ia sentar com o cliente dele e explicar o que é ser contador, que tipo de coisas que ele faz e que tipo de responsabilidade o cliente dele pode ter se ele, contador, falhar. Por quê? Porque todo mundo acha que vocês não fazem nada. Eles acham que vocês lançam os dados aleatórios, o sistema faz tudo, tudo se resolve, tudo se corrige. Então, o grande drama disso é justamente esse. O teu cliente não faz ideia do que é fazer contabilidade. Eu dou aula no curso de contabilidade da Universidade Federal do Paraná. Eu não faço ideia do que é fazer contabilidade. Eu percebo que eles discutem tópicos que são herméticos para mim, são impenetráveis para mim. Isso porque eu convivo ainda aqui indiretamente com essa realidade. Imagine o teu cliente irregular, que além de tudo tem nisso um bom argumento para tentar pagar menos. Agora, não se furtem de trazer o cara lá um dia e mostrar como é que é.